Esse é o DJ Guttoledo, o bravo dos bravos Conheci essa menina, o baile das adora Reconheci o MC, falou que minha voz é foda Eu vou caducar sua xereca, dando porradão Toma novinha, sua safadinha, na sua xerequinha, toma pressão Eu vou caducar sua xereca, caducar sua xereca, caducar sua xereca Dando porradão, toma novinha, sua safadinha, na sua xerequinha, toma pressão Caducar sua xereca, caducar sua xereca, caducar sua xereca Pode avisar, eu só saio da ruinha se essa puta der pra mim Esse é o DJ Guttoledo, o bravo dos bravos Conheci essa menina, o baile das adora Reconheci o MC, falou que minha voz é foda Puta caducar sua xota Puta caducar sua xota Eu vou catucar sua chota Eu vou catucar sua xereca dando porradão Toma novinha sua safadinha na sua xerequinha toma pressão Eu vou catucar sua xereca Dando porradão Toma novinha sua safadinha na sua xerequinha toma pressão Eu vou catucar sua xereca Pode avisar, não vai ter fim Eu só saio da ruinha se essa puta der pra mim Pode avisar, não vai ter fim Eu só saio da ruinha se essa puta der pra mim Pode avisar Eu só saio da ruinha se essa puta der pra mim Esse é o DJ com o Toledo O Bravo dos Bravo